Agora eu vou pedir desculpa. Calma aí, não dá rápido para o que eu coloco na pedra. Isso é isso. É isso que a gente está se dando na alta. Manda aí, hoje vem. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vindo aqui? Pegou aqui, pegou. 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 Deixa eu ver o que eu vou lá dos prazos meio, alguém. Colocando de cavalaria. A gente vai ter errado. Tá pensando na praza, pensando na praza. Olha que aquilo que eu vou lá é isso. Bora, soldado. Bora, minha mãe. Bora, minha mãe. Bora, minha mãe. Vai, salte o cano. Moral elevada. Chega lá essa presença para o Cabo Henri Sousa. Brasil, quem vem junto, chega junto. Ninguém sozinho. Bora, joelho no peito. Joelho no peito.